Quero todo o universo sem fim Às alturas vou subir Vejo o espaço acima de mim E por ele vou sumir Vou vagar em pleno ar Vou voar, vou voar Em meu brilhante pássaro de prata Vou navegar pelas nuvens soltas Leve para o alto toda minha vida Meu aeroplano É meu aeroplano Combustível, metal e poema Minha máquina voadora Vejo os homens de cima em cena Entre a música de um motor Vou vagar em pleno ar Vou voar, vou voar Em meu brilhante pássaro de prata Eu vou navegar pelas nuvens soltas Leve para o alto toda minha vida Meu aeroplano Meu aeroplano Em meu brilhante pássaro de prata Vou navegar pelas nuvens soltas Leve para o alto toda minha vida Meu aeroplano Meu aeroplano Meu aeroplano Meu aeroplano Meu aeroplano Meu aeroplano Obrigado.